Bom dia, bom dia, gurizada. E hoje tá frio. Hoje tá frio. Vou colocar panfleto aqui na praia. Essas casas aqui, quase não tem morador. Aqui ao lado da praia, considerando a interpraias. Ah, eu nem vou. Não tem ninguém aqui. Ah, lá tem um cachorro. Olha o panfletinho com o cachorro ali. Fica quieto. Fica quieto. Essa casa aqui. Isso aqui eu vou colocar. Parece que não tem gente, mas o gramado tá tão bem cuidado. Coloca aí também. Essa aqui eu vou colocar também. Rapaz, mas é frio. E agora já são quase nove e meia. Quando eu cheguei aqui, oito e meia, a ponta dos dedos tava congelado. Esse lado aqui já dá pra judiar mais. Vou colocar pra quase todo mundo, porque aqui tem morador. Vem ter praias pra lá é veranista. Vem mais no verão. Esse lado aqui não. São moradores locais. Agora há pouco ele atrai na outra rua um cachorro pulou a cerca. Sorte que é um desses que finge que são brabo. Acho rasqueirinha do homem lá. Mas que baita essa dor. Tenho nojo quando eu pego um panfleto e veem dois. Só atrapalha. Esse panfleto do Mercado Bolão agora veio um panfleto bom. Deixa eu colocar. As vezes vem dois, mas não por estar grudado um no outro. Esses dias... Rapaz, peguei uns panfletos do Bolão. Vou passar em cima da grama do homem. Peguei uns panfletos do Bolão que estavam tudo grudado de dois em dois. Aqui em cima, que é assim onde recorta, parece que tinha tipo aquelas fitas vermelhas que segura os blocos. O panfleto não é feito com aquilo, mas tava aparecendo. O que é que esse cachorro quer também? Para ir logo um lado mais baixo da cerca. Ele nem reclamou. Ele nem reclamou. Esse aqui pelo outro lado. Esse daqui acho que é de aluguel. Essa não mora ninguém. Essa aqui tem roupa na cerca eu vou colocar também. Agora esquentou, mas quando eu cheguei tava trabalhando bem devagarinho. Os dedos tudo duro. Isso que eu vim de luva, mas a minha luva tá ruim eu botei uma só. Tem duas aqui na mochila. Eu pensei ligeirinho eu tô lá. Ligeirinho em nada que é longe de casa. Podia bem ter botado as duas luvas. Esses daqui não vão ganhar. Esses daqui não vão ganhar. Esses eu nem tô contando. Já coloquei 100. Em 40 minutos eu acho. Esses daqui eu vou deixar sem contar. Mais Jaguar. Mais Jaguar. Esses cachorrinhos ali até que são bonitinhos. Mas eu pra mim não me faz a ideia não. Gosto de cachorro maior. Cachorro que bota um pouco de respeito. Até porque eu moro no interior. Se eu morasse na cidade em apartamento. De repente eu ia querer um cachorrinho daquele ali. Ou não. Porque tem uns Jaguarinhos aqui. São pequenininhos também que dá pra ter em apartamento. E eu prefiro os Jaguarinhos. Aqui tem gente olhando na janela. Aqui acabou a rua que eu não vou lá no fundo. Aqui já tem gente esperando na porta. Aqui já tem gente esperando na porta. Olha isso que nem esse pretinho aí. Dá pra ter em apartamento. E não aqueles todo peludo que tem que tá... Levando no pet. Essa rua eu vou ter que voltar na mesma rua. Ficou um pedaço pra trás ali. Depois fazer o lado da praia. E acabou a ruazinha. Então tá. Vou deixar o... O vídeo por aqui. Que o meu cartão de memória é pequeno. Só dois gigas. Agradecer quem assistiu até aqui. Me pedir se gostaram. Quero acompanhar algumas coisinhas que eu faço aí. Se inscreva no meu canal. Deixa um like. Comento. Eu agradeço. Opa. A plantinha ali não pode passar em cima da plantinha das pessoas também. Então vai isso. Obrigado. 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 Obrigado.